O que é o ventilador de mesa? Ele é muito bom nesse calorão que tá aqui Esse ventilador é muito bom Ele é massa Aqui é onde vai carregar Aqui ele... A gente vai tirar a pilha Aqui ele carrega com o cabo do USB No computador dá também E também vai dar... E ele também... Isso aqui é pra de mesa, ó Ele fica parado no chão Daí isso aqui sai, ó Ele sai E... Deixa eu colocar aqui Ó, gente Ele tem essa capinha de proteção Tem que usar o cabo do USB pra carregar ele Gostaram do meu ventilador de mesa? Ele é muito bom nesse calor Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha E apertar o sininho das notificações Que tá aqui embaixo E... Tchau E aí E aí E aí